O vencido nunca acontece com alguém que olha para o rosto dele, seja presencialmente, por vídeos ou até por fotos. Quando isso acontece, a criatura irá começar a chorar, logo em seguida ela começará a gritar. Depois disso ele vai perseguir a pessoa ou as pessoas que olharam para o rosto dele. Esse estado nem águas, nem fogo, nem portas, absolutamente nada é capaz de pará-lo. Ele vai chegar até você, não importa o que aconteça, então se eu fosse você, não iria me escutar, mas você que contou, olha, o mais que entende. DJ Tenebroso! E aí E aí Ela desce, sobe, ela sobe e desce, e dá uma mamada. Ela desce, sobe, sobe e desce, e dá uma mamada. E aí E aí E aí E aí E aí Piraia safada aproveita o seu momento Vai tirando a calça e vem sentando com talento Vai tirando a calça e vem sentando com talento Vai tirando a calça e vem sentando com talento Às vezes você sentar a calça e vem sentando com talento O DG Tenebroso tá? O demônio dos Pritches! DG Tenebroso! Tenebroso, Tenebroso! Tenebroso, Tenebroso!